De fato, foi outra surpresa grande, né? Tem um fato interessante. O Fertereus foi reitor de meu irmão e depois de mim também. Ele era na época provincial aqui. Entendeu a notícia que Dom José, que morava em Roma, foi nomeado para bispo de Paracatu. Então, naquela época, tinha aquele telefone de mandizela, né? Então, ele ligou daqui para lá, para Caruaru, e disse, Dona Antonina, que é minha mãe, Dona Antonina, a senhora gostaria de ter um filho bispo? Ela se espantou e disse, qual dos dois? É Paulo ou José? Porque eu morava aqui, o Mocinho era pertinho. Aí eu falei, é José. Aí foi aquela surpresa toda, ele foi até a Roma para a sagração, com minhas irmãs. Aí passou-se, né? Depois de alguns anos, quase seis anos, aí veio a nova bomba, né? O Papa me nomeou também. Aí ele, Fertereus, ligou outra vez. Dona Antonina, a senhora gostaria de ter um segundo filho bispo? Aí ela quase cai, né? Ela disse, não estou entendendo. Pois é, seu filho Paulo. Aí ela ficou toda, coitadinha, preocupada. Aí chamou minha irmã Judite, que é a mais velha, e disse, ô Judite, eu estou preocupada. Viu uma ligação de feita léssaro? Eu não sei se eu entendi bem. Eu não quero espalhar boato. Mas aí eu converso aí, que Paulo seria bispo? O que fazer? Se espere, eu vou ligar para José. Aí ligou para a Catu. E só olha... Aí ela falou com meu irmão, ô Judé, estou preocupado. Aí contou a história. Ele também não sabia nada, né, não é, não é, José? Então espere agora, mamãe, que eu vou ligar para o Núncio. Era na peça, Bravilha para a Catu. Aí quando ligou para o Núncio, assim que ele se identificou, ele disse, augure, parabéns pelo seu irmão. Aí contou que era a publicação da nomeação. Aí ele liga de volta, mamãe, pode agora espalhar a notícia que é verdade. Foi pintado engraçado, né? Foi pintado engraçado.